Se você já assistiu a um desenho animado sobre um elefante, certamente viu aquela cena em que esse enorme animal está fugindo de um pequeno rato. O mito sobre os elefantes terem medo de ratos é tão grande e poderoso quanto o próprio elefante. A verdade é que os elefantes não têm nenhum medo específico desses pequenos roedores, mas eles não enxergam bem e tendem a se mover um pouco devagar. Assim, podem se assustar com um animal que se move mais rápido, ou mesmo com um pássaro, se forem pegos desprevenidos. Falando em mitos sobre animais, todos nós já ouvimos em algum momento que os morcegos são cegos. Na realidade, essas pequenas criaturas voadoras podem ver, mas sua visão é reduzida a tons de preto e branco. Mas à noite, eles podem ver muito melhor do que nós. A visão deles carece dos receptores de cores que temos, mas com pouca luz também não vemos muita cor. Os morcegos têm um sonar embutido e podem navegar melhor à noite. Isso ocorre porque eles calibram sua direção com base nos sons refletidos pelos objetos mais próximos. O mito de que os morcegos são cegos provavelmente surgiu porque esses animais não enxergam tão bem quanto nós na luz do dia. Se o inseto cair de certa altura, sofre algum dano? Bem, o assunto é um pouco complexo, mas vamos pegar as formigas, por exemplo. As formigas não se machucam com uma queda, porque elas são muito pequenas. Muitos outros insetos podem cair por quilômetros e ainda ficar bem. A explicação tem muito a ver com matemática e física, mas simplificando, para eu poder entender. A maioria dos insetos não é pesado o suficiente para impactar a superfície que atinge. Mais ainda, ao cair eles não ganham velocidade, eles desaceleram. A área de superfície relativamente grande de uma formiga, para tão pouco peso, cria muito arrasto enquanto o inseto se move pelo ar. Assim, a formiga desacelera quando atinge o final do seu voo. Existe um mito semelhante envolvendo moedas de um centavo caindo de um prédio alto. Algumas pessoas afirmam que, quando uma moeda cai de uma grande altura, ela acelera e pode causar algum dano se acertar uma pessoa. Na realidade, devido ao seu tamanho e a sua forma, uma moeda caindo de um prédio alto pode causar o mesmo dano que uma folha. Se caísse na sua cabeça, você sentiria apenas uma pequena pressão. À medida que desce, a moeda colide com partículas de ar, o que impede que o pequeno objeto acelere. E, claro, esse é o empecilho. Essa resistência do ar ao redor não permite que a moeda prejudique alguém. Existem outros objetos que podem ser um pouco mais perigosos, como uma caneta esferográfica, por exemplo. É uma questão de design e da maneira como ela cai. Ela pode girar, tremular ou simplesmente ir direto para baixo. Dependendo da maneira como esse objeto desce, a queda de uma caneta pode até danificar uma calçada e causar alguns ferimentos aos pedestres. Lembra da regra dos 5 segundos? Sim, isso também é um mito. Mesmo que você pegue aquele biscoito assim que o deixou cair no chão, não é seguro comê-lo. As bactérias podem entrar em sua comida muito rapidamente. E se for um alimento com superfícies molhadas, como frutas ou uma fatia de torta, pode pegar organismos nocivos do solo ainda mais rapidamente. Só porque você acabou de esfregar o chão, não significa necessariamente que ele esteja limpo. Alguns germes podem sobreviver por longos períodos de tempo, e você precisa de produtos químicos muito fortes para eliminá-los. Se deixar cair algo enquanto saboreia seu jantar, sua aposta mais segura será jogá-lo fora. Você já ouviu alguém dizer que aperta o botão soneca para ter um tempo extra para descansar? Além de ser falso, apertar o botão soneca também pode reduzir a qualidade do sono. Aqueles intervalos de 10 minutos de sono que você dorme repetidamente não são um sono de boa qualidade. Ele estará fragmentado e isso fará com que você se sinta mais cansado durante o dia. Mais ainda, você pode dormir demais. E dormir demais deixa você ainda mais sonolento e pode afetar seu metabolismo e seus níveis de energia. Sem mencionar que pode ser uma verdadeira dor de cabeça para as pessoas que dividem a mesma cama ou quarto com você. Eu sei, eu sei. Abandonar o botão soneca pode ser uma tristeza. Então vamos ver o que você pode fazer. Em primeiro lugar, defina um alarme realista. Se você é mais do tipo noturno, não se force a acordar muito cedo se não for necessário. Encontre um horário de sono que funcione para você e, o mais importante, cumpra-o. Saia da cama assim que acordar. A mudança de postura acionará substâncias químicas certas em seu corpo, eliminando a necessidade de voltar a dormir. Como último recurso, você pode até mudar o despertador de lugar. Se precisar sair da cama para apertar o botão soneca, terá menos chances de voltar a dormir. Você já deve ter ouvido que um raio nunca cai no mesmo lugar duas vezes. Essa informação também está perigosamente errada, já que os raios geralmente ocorrem exatamente no mesmo lugar ou pelo menos nas proximidades duas vezes. Além disso, se você estiver em um campo aberto durante uma tempestade, o melhor a fazer é encontrar um abrigo. Também não toque em nada mecânico ou elétrico. Se estiver dentro de casa, fique longe das janelas. Se a tempestade começar enquanto você estiver empinando pipa, é melhor adiar a brincadeira. Vamos passar aos mitos sobre o corpo humano. Algumas pessoas dizem que usamos apenas 10% do nosso cérebro de cada vez. Essa informação é falsa. Eu só uso 5%. Na verdade, nosso cérebro está ocupado o dia todo e também durante a noite. Ele nunca se desliga completamente, nem mesmo quando dormimos. Nosso cérebro funciona como uma pequena fábrica. Cada área é projetada para nos ajudar em uma tarefa específica. Na maioria das vezes, nosso cérebro está preocupado em fazer coisas das quais nem temos consciência, como respirar, caminhar ou digerir alimentos. Quando aprende um novo idioma, ou melhor em determinada habilidade, você não desbloqueia uma nova parte do seu cérebro, porque ele nunca fica ocioso. Mas, dependendo da atividade, pode estar utilizando algumas partes do seu cérebro de uma nova maneira. Os amantes de animais de estimação já devem ter ouvido isso. A boca de um cachorro é mais limpa do que a de um humano. Alerta de mito! As bocas dos doguinhos são muito mais sujas que as nossas. Os cães também podem transmitir muitas doenças, principalmente se não forem bem cuidados. Além disso, um cachorro usa a boca para muito mais coisas do que nós. Ele precisa dela para conhecer melhor o ambiente, já que não tem polegares opositores. Assim, usam a boca para pegar as coisas do chão. E essas coisas não foram lavadas, obviamente. Eles também tendem a lamber todos os tipos de coisas que não são necessariamente higiênicas, como lixo, pisos ou suas próprias patas e outras coisas. Por mais cativante que sejam, tente se lembrar disso na próxima vez que seu cachorro correr para lamber seu rosto. Temos muitos outros sentidos além dos cinco que aprendemos na escola. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Há pelo menos outros quatro. Nós, mamíferos humanos, temos própriocepção, que é a capacidade de nos orientar no espaço. Também temos a termocepção, que é a nossa capacidade de estimar nossa própria temperatura e descobrir se estamos com calor ou frio. Temos equilíbriocepção. Esse é o nosso senso de equilíbrio. Por fim, temos a interocepção, ou sentido da nossa própria condição fisiológica. É o sentido que nos permite saber se estamos com fome ou com sono. Aqui está um truque legal para festas. Na próxima vez que alguém falar com você sobre os cinco sentidos humanos, interrompa e diga que você tem nove. Antes de começar a explicar o que cada um deles faz, deixe a pessoa pensar que você é um super-herói com poderes sobrenaturais. Então, vamos lá.